Oi e aí galera do canal vou hoje fazer um unboxing aqui tá pessoal essa comprinha que eu fiz no na Shopee é algumas luminárias e aí eu vou mostrar para vocês aqui né como é que o kit que eu comprei e vou compartilhar com vocês é o link caso vocês têm interesse depois eu fazer um vídeo aí instalando aqui na minha área de lazer e falar para vocês aí se são boas e não são mas hoje é o unboxing tá pessoal e vamos abrir aqui foram quatro tá pessoal comprei porque uma ficava um valor aí as quatro tinham descontão né aí eu fui e comprei o kit em quatro aqui quatro não tem mais nada aqui dentro é vamos lá vamos abrir aqui um aqui para gente ver as funcionalidades olha aí opa vem com controle controle já é bom né porque não precisa ficar subindo lá toda hora para tá configurando vamos ver o que tem mais aqui dentro não tem mais nada coloca aqui vem aqui o pezinho né para você fixar na parede e aqui as buchinhas o parafuso vem toda completinha né ali na hora na-sí jean e esse controle 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 dizinho aqui ó vem com protetor aqui ó ó ó ó se você tirar já ela já vai estar funcionando por esse protetorzinho que serve a bateria não ficar dando contato e gastar né vamos ver aqui só bateria tá dentro E aí mas com certeza eu tava dentro É pra tá, né? É pra tá Opa, tá Ah, pequenininha, mas tá valendo, né? Tá valendo Tá valendo Então vamos lá, eu tiro ela aqui Como que eu faço? Eu deixo assim, pessoal, mesmo Eu pego aqui, ó Pra não ficar fora do plástico Aí eu só tiro aqui, ó E aí deixo ela emplastificada Que aí pode molhar, pode Eu já comprei outras Vamos ver aqui o manual Ver o manualzinho aqui, ó Vamos ver aqui Tá no português, ó Tá em português Aqui tem as funções Vamos ver aqui, ó Primeiro passo Ligue o interruptor do sensor Ou use o controle remoto Vamos ver aqui se ela liga Ela não tá ligando só com Vamos ligar aqui Aperta aqui Opa Aí, ó Ah, aqui você escolhe as funções também Bom Off Vou ligar aqui Pra ver se eu consigo mudar os modos Aqui eu Ah, tá Primeiro tem que ligar aqui Pra depois escolher o modo aqui O modo 1 Ela fica apagada Ela fica apagada E acende com movimento Deixa eu ver aqui É, o modo 1 é esse Ó Vou desligar aqui O modo 1 é esse, ó É A luz fica apagada Quando passa alguém Ela acende O modo 1 O modo 2 Ela fica meia luz E quando passa A pessoa O movimento Ela acende forte E o modo 3 É o modo que ela fica sempre acesa Só que ela fica naquele aceso leve Pra não gastar muito Bacana Retira a película, tá Furar Vamos ver aqui Interruptor Off Não liga Primeiro você vai ter que ativar aqui Nela Aí depois vai funcionar Os Os comandos Ela só funciona Se você ativar aqui primeiro Por isso que ele diz O primeiro passo É ligar o interruptor Aí os botão aqui Esse controle que tá aqui É diferente desse Mas ele tem as 3 funções Né Os 3 modos O botão De transformação infinita Pode ajustar o brilho Ah tá Creio que não tenha nada a ver Esse aqui de ajustar o brilho Nessa Nessa daqui, né Vamos lá Então não tem muita função não aqui É só essas 3 Tem CSOS Deixa eu ver o que serve Esse CSOS Esse CSOS deve ser Pra ela ficar ligada direto Colocar aqui Modo 1 Vamos ver Só que eu aperto, né Modo 2, ó Fica fraca Quando passa Movimento Ela acende Essa função aqui Que eu mais gosto de usar Que é essa função Que fica fraquinha Fica iluminando, né O quintal Ou a área E aí quando passa Alguém perto Ela Ela acende Aqui no caso Ela não vai parar Porque eu tô perto, né Vamos ver a 3 Aqui, ó Não tem essa Ela vai ficar sempre Nessa Nessa força aí A 3 é assim Só Na leve Então a 1 A 1 Eu vou ficar bem longe A 1 é sempre forte E aí Se não tiver movimento Ela apaga Vamos ver Quanto em segundo Ela apaga É bastante tempo, né Apagou, viu É bastante tempo Vamos ver Acendeu É isso mesmo A 2 Tá na fraca Passa o movimento Acende Então são essas 3 funções Que ela tem Vou desligar aqui Pra gente fazer um Dar uma olhada aqui Aqui vem a plaquinha solar Ó, pessoal Onde vai Carregar as baterias Aqui é o botão Que você tem que ligar E aqui é o sensor, né Do controle remoto E esse do meio aqui É o É o sensor de movimento Esse aqui Esse aqui é o receptor, né O sensor de receber O sinal do controle E esse é o de movimento Não tem muito Muita Muita função, não Ela Essa daqui Deixa eu ver Essa daqui é a 616E 616E Eu ia ver quantos watts Ela tem Essa daqui Vamos ver Vamos ver aqui No manualzinho dela O manualzinho dela Onde for parar O manualzinho Tá aqui Deixa eu ver Quantos watts Ela é Não tem falando Aqui também Acho que era só Lá no anúncio Que tinha Mostrando quantos watts Ela Ela era Então é isso aí Pessoal Vamos ver, né Depois eu vou fazer O vídeo aqui Com elas instaladas Já Aqui na minha área De lazer E aí eu vou fazer Um vídeo mostrando Pra vocês Se vale a pena Ou não Mas assim De cara Vale a pena Pelo preço Foi 150 reais Se eu não me engano 180 As quatro, né As quatro Então vamos Creio que vai valer a pena Então Valeu pessoal Um forte abraço E valeu Tchau, tchau